Oi, queridos, tudo bem? Vamos então fazer a tarefinha hoje na página 122, 123 do nosso livro de língua portuguesa. Pegue seu livro e vamos começar aí. Vou posicionar a câmera para o livro para que você possa olhar melhor e eu te instruir melhor também. Beijinhos! Bom, aqui está seu livro de língua portuguesa. Pegue seu livro, nós vamos precisar também, além do seu lápis de escrever, os seus lápis de cor, tá? Você depois pega seu lápis de cor e coloque aí. Vamos lá? Começando. Estudo da língua. 1. Leia a parlenda e circule as palavras que rimam com a palavra amarela. Amarela. Tem que ter o mesmo sonzinho final. Isso é rimar, quando você encontra o mesmo sonzinho. Era uma vez uma vaca amarela. Vamos circular a palavra amarela aqui, porque a gente tem que procurar com ela. Pulou na janela. Rimou, rimou. Quebrou a tigela. Olha as palavras que rimaram, gente. Sempre as mesmas palavras aí. As finais, né? Deixa eu pegar um lápis de cor aqui e mostrar para vocês. Olha, tudo tem a palavrinha ela no final. Ela, 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 ela. Então, amarela rimou com janela, tigela, dela. Viu? Número 2. Ligue as palavras que rimam. Vamos ligar as palavras que rimam. Eu vou ligar de lado de cor. Tá pedindo aí um vermelho, preto, amarelo e rosa. Vou ligar de cores, porque vai ficar bem bonitinha a tarefa. Ligue as palavras que rimam. Vermelho. Eu tenho caramelo, espelho, carinhosa e graveto. Vermelho rima com espelho, porque tem o mesmo sonzinho final. Preto. Caramelo, carinhosa ou graveto? Graveto. Maravilha. Amarelo. Caramelo ou carinhosa? Amarelo. Rosa, carinhosa. Isso. Muito bem. Perfeito. A próxima, ligue as palavras iguais. Eu vou pegar os lápis de cores iguais. Eu preciso do verde, do amarelo, do preto, do branco. Como não tem branco, né, gente? Eu vou ligar com esse aqui em cor pé, tá? Iguais. Aqui desse lado, eu tenho as palavras, aqui desse lado eu tenho as palavras escritas em maiúsculo. Bastão, maiúsculo. Ou caixa alta, como se fala. Então, desse lado eu tenho minúsculas bastão. Vamos então. Aqui eu tenho escrito verde em maiúsculo. Aqui eu tenho escrito verde em minúsculo. Liguei. A próxima, amarelo. Onde está escrito amarelo? É só você procurar, né? A primeira letrinha é amarelo. Então, amarelo. Minúsculo, maiúsculo. Maiúsculo, minúsculo. Fica melhor, né? Próxima é preto. Preto, maiúsculo. Preto, minúsculo. Agora, a próxima. Branco. Branco, maiúsculo. Branco, minúsculo. Liguei dessa cor porque o lápis branco não vai aparecer. Beleza? Ótimo. Feito essa, vamos passar para a 123. Na 123, nós temos lá o número 4. No quadro, há sílabas que formam nomes de cores. Pinte essas sílabas usando sua cor correspondente. Fique atento. Se houver sílabas iguais, elas devem ser pintadas de cores diferentes. Certo? Se por acaso você precisar do A e ele já tiver sido pintado, você precisar do A, pintar a palavrinha, por exemplo, de vermelho. Mas se você já pintou o A de preto, não tem problema. Pode deixar. Tá bom? Então, vamos ver. A primeira cor aqui é o cinza. Bom, infelizmente, eu não tenho lápis cinza. O que eu vou fazer? Eu vou pintar com lápis de cor porque fica... Ele fica um cinza, olha. Então, eu vou pintar aqui, ó. Assim. Cinza. Agora eu vou procurar onde é que está o Zá. Zá. O que eu achei? Zá. Cinza. Maravilha. Vamos fazer aqui primeiro e depois a gente faz embaixo. A próxima cor é o preto. Pré. Pré. Préto. É o P-R que eu ensinei para vocês, ó. Pré. Aqui, ó. Pré. Pré. Às vezes eu não pinto com muita força porque senão eu tampo a palavrinha e você não vê, tá bom? Pré. Tó. 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 Aqui o Tó. Tá balançando, né? Vou tentar firmar aqui para que não balance para você. Preto. Depois eu tenho rosa. Ró. Aqui o Ró. Ró. Zá. Esse Zá, ele parece com o Z, com o A, mas o rosa da, que tem, que essa palavra é o S, que depois você vai aprender quando o S também está intercalado com o vogal, o som do S é o mesmo que o Z. Aí tem palavrinhas que são escritas com Z e tem palavrinhas que são escritas com S. Mais para frente você vai aprender esse sonzinho, essa família, tá? Então, rosa é com S. Depois nós temos o amarelo. Parece um laranja, mas é amarelo. Ó, A. A gente está pintando as palavras separadas, vocês estão vendo? amarelo. Ré. Ló. Ó o Ló aqui. Amarelo. Maravilha. Tá ficando lindo o nosso quadro. amarelo. Amarelo. Depois eu tenho o vermelho. Ver... Bem goiano. Ver... Né? A gente fala assim. Verme. Mé. Puxa mesmo. Mé. Mé. Deixa eu parar um pouco. Tá balançando demais. vermelho. Lhó. O lhó é o Lh com o. Tá? Você está vendo muita coisinha diferente, mas é bom que você já vai colocando a cabecinha. Vermelho. Pois eu tenho o azul. A... 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 Z... Com ele no final, ó. vamos lendo. A... Azul. Agora eu tenho o verde. Ver... Dé. Aqui o Dé. Maravilha. E a última é o... Rochou. 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 Olha a minha cor roxa bonita. Rochou. Rochou. Maravilha. Essas duas, ó. Rochou. Essas duas que sobraram aqui, não tem problema. É só porque se por acaso a gente precisasse dessas sílabas, tá? Mas a gente não precisou nem do Dó nem do Bá. Agora na letra B, escreva o nome de cada cor que você encontrou no quadro. A primeira, então, foi a cor cinza. Então, vamos escrever aqui. Cinza. A segunda foi a cor preto. A terceira, rosa. Muito bem. Rosa, minúsculo, é aquela flor. Maiúsculo é o nome de pessoa. Rosa. A próxima, amarelo. Amarelo. Muito bem. A próxima, vermelho. 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 A próxima, azul. A azul. Azul. A linguinha vai lá em cima. A próxima, verde. Ver de. e roxo. Roxo, escreve com X, olha. Roxo. Então, hoje nós vimos as cores e nós vimos a tarefa de trás, que nós vimos rimas. Palavras que rimam. Foi ótima a tarefa de hoje, não foi, gente? Super fácil, super linda. Parabéns para vocês. capricha na tarefinha, tá bom? Beijos e fiquem com Deus. Conseguro de